Olá, bem-vindo ao Fabem Destaque. Fique com a gente e acompanhe o que foi Destaque na semana de 4 a 10 de novembro. O 3º Comando Aéreo Regional, 3º Comar, celebrou seu 81º aniversário no pátio do Complexo Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A solenidade aconteceu no dia 4 de novembro. A cerimônia militar foi presidida pelo Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Tenente Brigadeiro do Ar, João Tadeu Fiorentini. A Semana de Inovação Suécia-Brasil 2022 iniciou no dia 7 de novembro e segue até o dia 11 com atividades em São Paulo, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro. A abertura aconteceu no Centro Militar de Convenções e Hospedagens da Aeronáutica em Salvador, Bahia. O evento, que é realizado pela Embaixada da Suécia e entidades parceiras, proporciona uma plataforma para a colaboração estratégica entre os dois países nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Grupo de Alto Nível em Aeronáutica, em que a FAB conta com representantes do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA e do Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER, esteve reunido na capital baiana para tratar da cooperação nesse setor tão estratégico para a Suécia e Brasil. O jornal Notaer, de novembro, traz como destaque uma reportagem especial sobre o exercício multinacional salitre. Nesta edição, o leitor confere ainda uma homenagem aos profissionais referentes ao Dia do Material Bélico e Dia do Músico e a matéria sobre os eventos realizados em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Desde o dia 7 de novembro, acontece no Rio Grande do Sul o exercício Conjunto Escudo Tinha, que envolve cerca de 800 militares do Exército, da Marinha e da própria Aeronáutica e mais de 50 aeronaves de unidades aéreas de todo o país. Aeronáutica e mais de 50 aeronaves de unidades aéreas de todo o país. Aeronáutica e mais de 50 aeronaves de unidades aéreas de todo o país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.